Agora o foco são pessoas com mais de 85 anos e profissionais de saúde, a gente sabe disso. Muitas pessoas não estão vindo fazer, né, serem vacinadas. A gente entende que quando a pessoa tem essa idade, às vezes até é mais difícil, depende de alguém da família, pra poder levar até o local de vacinação. Então vai ter um dia D agora, sábado, um chama, né, na verdade, pras pessoas virem mais, pra poderem se vacinar aí, se vacinar a quem tem mais de 85 anos. Até porque na segunda-feira eles já querem começar a vacinação pra pessoas com mais de 80 anos. Então daqui a pouco eu volto pra falar com você, com a gerente de imunização, a Renata Cordeiro, aqui de Aparecida.